Pessoal, aqui, olha, o Conor patrocinando o combo da rapaziada, tá vendo aqui? Deixou de ser mão de vaca, oi? Deu certo. Você por acaso tá me filmando, moço? Não. Então não. Pessoal, aqui, olha, o Conor patrocinando o combo da rapaziada, tá vendo aqui? Deixou de ser mão de vaca. Oi? Deu certo. Não. Pessoal, aqui, olha. O Conor patrocinando o combo da rapaziada, tá vendo aqui? Vai querer me matar, irmão. Deixou de ser mão de vaca. Não vai, não vai, não vai. Isso é louco, tá doido.